Olá pessoal, tudo bem? Pergunta muito interessante aí do meu amigo Sam. Bom dia! As entidades incorporadas conseguem ver se a entidade da gente está junto? Essa dúvida é muito comum e ela está sendo reforçada agora na internet, através das pessoas que vêm dizer como são as coisas dentro da religião. E muitos dizem que a pessoa já nasce com a entidade e a entidade já acompanha desde criança, porém a visão da Kimbanda é um pouco diferente. Na visão da Kimbanda não é bem assim. Nem todos vão ter já uma entidade que o acompanha. Então eu acho que uma maneira legal de responder isso é assim. Se as entidades incorporadas conseguem ver a entidade junto de ti, se essa entidade existir de fato e estiver junto de ti, elas vão conseguir ver. Mas é um efeito raro de alguém já vir com suas entidades. Entende? Esse processo aí é mediúnico, ele é desenvolvido primeiro, depois as entidades vão se aproximar. A gente sempre diz que primeiro arruma a casa para depois receber a visita, né? Então da mesma maneira o médium tem que se preparar para depois estar apto a poder incorporar. E irá receber entidades que são afins. Ou seja, pela lei das afinidades, as que vão casar com a sua frequência vibratória. Então esse é um papo bem longo, é uma pena que eu tenho pouco tempo para responder aqui. Mas acho que deu para ter uma ideia, sim. Então se as entidades conseguem ver, se estiver no teu entorno, sim. Mais uma coisa que pode acontecer é o seguinte. Por exemplo, eu tenho quatro filhos. Dois são de religião e de incorporação. Dois não são nem sequer da religião. Mas com certeza se eles forem num outro terreiro, alguma entidade olhando para eles vai dizer sinto a energia de um echu veludo no teu entorno. Porque eles são meus filhos. O echu veludo garrou eles no colo quando nasceu, né? Da minha esposa, no caso. Então já ou acompanha esses meus filhos desde criança. Mas na verdade isso não significa que eles irão receber echu veludo também. Significa que aquela entidade está ali para protegê-los. Então pode haver inúmeros enganos em alguma entidade dizer para ti olha, tu está com tal entidade no teu entorno. Ela não está mentindo, mas essa entidade pode ser do teu avô que ele incorporava já em algum terreiro ou da tua mãe ou do teu tio. Alguma entidade que proteja a família ali, né? Não necessariamente será a tua entidade de incorporação, de trabalho. Para isso é necessário muito tempo dentro do terreiro, né? Até que tu vai ter a tua. Todo mundo tem a sua dentro do terreiro desenvolvendo a mediunidade. Tudo no seu tempo, tá? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Façam mais perguntas.